Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos fazer um delicioso geladão gourmet de leite ninho com nutella, ok pessoal? Aqui no nosso liquidificador nós vamos colocar nosso leite, quatro colheres de leite ninho, aqui eu usei ninho mesmo, uma caixa de leite condensado, da sua preferência aí. E 10 gramas da liga neutra, que a gente vai reservar. Agora nós vamos bater aqui, pessoal, por uns três minutos mais ou menos, ok? Pronto, então aqui pessoal, a gente agora vai colocar a liga neutra, uma colher de liga neutra, somente para dar cremosidade ao nosso geladinho. E bater só um pouquinho, pessoal, por 30 segundos apenas. Aqui está pronta a nossa base, tá pessoal? Agora a gente vai reservar, se quiser pôr na geladeira também, pode reservar. Vamos preparar nossos saquinhos para receber esse recheio. Então pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Já enchi alguns saquinhos ali. Eu pego uma colher, uma colherzinha bem generosa de Nutella, coloco bem no fundo do saquinho, seguro e retiro a colherzinha. Esse recheio é o suficiente, tá pessoal? Depois você pode dar uma espalhadinha até onde você quer, mais ou menos. Ó, fica assim pessoal. Vou estar fazendo mais um aqui. Ó, você pega uma colherzinha bem generosa e vai de uma vez dentro do saquinho. Solta o seu saquinho aqui, puxa para cima. E espalha da forma que você quer. Aí é só encher o teu saquinho. Ok pessoal? Aqui pessoal, nós vamos precisar de funil, né? Ok? Aqui, introduzir. Eu fiz em todos, ó. Eu usei esse copinho como medida e deu 160 ml aqui. Então eu tenho um copinho como medida, ok pessoal? Aqui nós vamos encher o nosso saquinho. Nós vamos estar tirando o ar aqui. Apertar, ok pessoal? Olha que lindo, pessoal. O nosso geladão ficou. Ok pessoal? Vamos colocando aqui. Vou fazer mais um, tá bom pessoal? Vou usar essa medida do copinho agora. Dá a volta no teu dedo, pra ficar mais fácil. Segurando firme, puxo o nozinho pra baixo, segurando o nozinho e puxando a parte de cima. Olha pessoal, que lindo que fica o nosso geladão. Vou fazer com todos e já volto, ok pessoal? Então pessoal, aqui eu já fiz alguns. Deixei esse aqui pra vocês verem. Eu corto a pontinha. Ok pessoal? E coloco a etiqueta. Eu coloco aqui embaixo, pessoal. Porque geralmente as pessoas começam a degustar por aqui. Quando chega aqui, ela já puxou o saquinho. Então não tem problema da etiqueta. Ok pessoal? Renderam nove. Nove geladões. Lindos. Olha pessoal. Aí você soma o que você gastou. Por quanto vale a pena vender. Ok pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o teu joinha pra me ajudar. Compartilha. Se inscreva no canal. Que eu vou vir com mais geladões, ok? Obrigado por estar aqui comigo. Até aqui. Deus abençoe a todos. Um grande beijo. Até o próximo pessoal.